O problema é que estão pedindo 60 milhões de reais pelo pato, o Chelsea, o Manchester United, mas eles se assustaram com a pedidora, o Flamengo chegando! O Flamengo Ederson, numa bobeira geral da saia do São Paulo, tentou forrar o Thiago Mendes, mas ele só levantou a bola. O Ederson esperou cair, e aí, com o peito do pé, tirou do Renan Ribeiro, e saiu para fazer a festa. Agora, aos 42 minutos do primeiro tempo, está tudo igual a Fino Bará. O Flamengo tem um, o São Paulo tem um, o São Paulo tem um, o São Drogama!